O governador Eduardo Leite participou do lançamento dos programas Investe Turismo RS e Mais Turismo RS. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também esteve presente no evento no Palácio Piratini e falou sobre o Investe Turismo. Uma parceria entre o Ministério do Turismo, a Embratur e o Sebrae. O papel do Ministério do Turismo é identificar, como identificou as 30 rotas em todo o Brasil, todos os estados da federação mais o Distrito Federal contemplados. E, através da identificação dessas rotas, o Sebrae, na parceria com o governo do estado, é que vai fazer essa gestão junto às Secretarias Estaduais de Turismo. Então, essa gestão na aplicação do recurso é do Sebrae com a Secretaria Estadual de Turismo. Doze municípios gaúchos foram contemplados pelo projeto, onde serão realizadas pesquisas de fluxo e de perfil de turistas e de consumo. Estamos aqui abrindo esse grande projeto, que é o Mais Turismo RS e também, junto com o Ministério do Turismo, essa parceria que tem se estreitado. Eu que tenho estado muitas vezes no Ministério do Turismo, com o ministro Marcelo, nós temos visto vários projetos para o estado do Rio Grande do Sul. O Mais Turismo RS, lançado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, vai abranger municípios das 27 regiões turísticas do estado, que poderão buscar linhas de crédito facilitadas junto aos bancos de desenvolvimento para projetos conectados com o turismo. Um programa de cooperação com o Sebrae, para que nós possamos, com o apoio do Sebrae, desenvolver os projetos nos municípios, que vão apresentar, então, aos nossos bancos, o BRDE e o Badesul, os seus projetos para a qualificação de espaços urbanos, equipamentos que interfiram no turismo no município, seja o equipamento cultural, museu, ou seja, uma infraestrutura como rodoviária do município, algo conectado ao turismo no âmbito municipal. Para nós é muito importante o fortalecimento do turismo, que é a nossa matriz econômica ali, pelo menos, da região das Hortências, da Serra Gaúcha, Canela e Gramado, 90% da matriz econômica, advém do turismo. Isso impacta mais de 50 atividades. Então, sempre quando nós escutamos que tem investimentos em turismo para gerar emprego, renda, promover o desenvolvimento do turismo, a gente fica muito satisfeito.